É possível deixar o rosto mais feminino de uma forma definitiva? Sim, é possível. É a feminização facial. Isso é muito comum principalmente na Europa, nos Estados Unidos e também na Ásia, onde se realizam muitos procedimentos de feminização. Quer saber o que é? Quer saber como é feito esse tipo de procedimento no rosto? Então vem comigo nesse vídeo. Mas antes de eu continuar, se tu gosta do tema, se tu tá gostando dos vídeos aqui no canal, te inscreve no canal, deixa teu like nesse vídeo e vamos entender um pouquinho sobre feminização facial. Salve, salve galera! Eu sou o Dr. Tales, cirurgião bucomaxilofacial e tô aqui pra conversar com você sobre a feminização facial. Procedimento cirúrgico estético que deixa o rosto mais feminino. Eu vou fazer esse vídeo aqui baseado num artigo científico que eu tô aqui com ele. Esse artigo fala da feminização e ele é um procedimento que nós realizamos muitas vezes durante as cirurgias, mas não de forma exclusiva pra isso, né? E também não do tamanho da abordagem que esses autores desse artigo fazem. A feminização, ela pode ser feita em mulheres, ela pode ser feita em pacientes que querem deixar o rosto menos masculino, mais suave, suavizar. Porque hoje em dia, com os treinos, né? Com as competições de fisiculturismo muito em alta, muitas mulheres desenvolvem características mais masculinas do seu rosto, deixa o rosto mais largo, o osso mais denso. Isso é possível amenizar também. Mas nesse artigo e também em outros países se faz muito pra pacientes transgêneros, pessoas que querem mudar o seu gênero que elas nasceram. Então, a pessoa, ela nasceu homem, ela quer se tornar mulher. Então, nós fazemos essa feminização. Então, pode ser feita essas duas formas. Ou pra fazer uma transformação da face, realmente, né? De pacientes transgêneros, ou também pra pacientes que querem amenizar as suas características masculinas do rosto. E como é feito esse procedimento? Sempre que nós vamos pensar em feminização, em procedimentos de transformação facial, nós temos que pensar nas quatro camadas principais que nós temos no rosto e que devem ser abordadas pra realizar procedimentos estéticos. A primeira delas e mais básica é o nosso tecido de sustentação. É o tecido ósseo. Então, nós temos que alterar o tecido ósseo, porque é ele que vai guiar o posicionamento tanto dos músculos, como da pele, como da gordura da face. Nós também temos que atuar no tecido mole. E o tecido mole vai ser os músculos, que muitas vezes eles são reinseridos, a gordura, que muitas vezes ela é removida ou feita uma lipotransferência, e também a pele. Bom, na realização desse procedimento, que eles relatam aqui no artigo e também o que acontece no dia a dia, é que nós vamos amenizar as características faciais masculinas pra transformá-las em femininas. E quais são delas? Principalmente no tecido ósseo, a largura mandibular. A mulher tem uma mandíbula mais estreita, menos larga, e um ângulo menos evidente, com menos projeção pra baixo, com essa projeção aqui. Então, isso é amenizado na cirurgia. Além do que, a projeção do queixo, a mulher tem um queixo menos quadrado, mais pontudinho e arredondado, com uma pequena projeção do meio. E isso também é corrigido. Então, se tira tecido ósseo, essa região, se faz uma plastia desse tecido ósseo pra que ele fique uma característica mais feminina. Diminuir a mandíbula, né? Quando nós reduzimos a mandíbula, deixamos ela menos proeminente, a característica feminina é mais evidente. Além do que, as mulheres têm um malar mais evidente, os homens um malar menos evidente. Então, quando nós vamos pensar em feminilização, nós vamos pegar o malar e fazer ou uma prótese de malar, em nível ósseo, pra dar volume, ou, inclusive, uma osteotomia de malar, onde nós soltamos o malar e abrimos ele pra deixar com as maçãs do rosto mais evidentes, e principalmente mais triangulares. O rosto triangular é uma característica feminina. Então, quando nós temos um rosto bem triangular, mandíbula pouco evidente e maxila mais evidente, nós temos uma característica mais feminina. Além disso, nós vamos atuar nas gorduras da face. As gorduras, elas vão dar volume, principalmente na bola de bichá. Elas tiram definição, muitas vezes, do rosto, definição do corpo. E isso é em várias camadas que nós temos gordura. Mas falando especificamente do rosto, nós vamos tirar, por exemplo, bola de bichá pra deixar a característica do malar mais destacada. Remover a bola de bichá pode destacar uma cédula também, então nós temos que ter um certo cuidado. Mas a bola de bichá removida, nós vamos dar pro paciente mais destaque no malar. Além disso, nós podemos injetar essa gordura da bola de bichá na região de malar pra deixar ainda mais destacado. Porque muitas vezes o tecido ósseo sustenta, e nós fazemos uma terminação, uma finalização, um refinamento, nessa projeção com gordura. Além disso, as lipoaspirações da face, que também nós podemos fazer, que é remover gorduras em excesso pra deixar a parte mais baixa mais afinada e conseguir ganhar uma característica mais feminina. Isso vai deixar o rosto mais suave. Vocês veem que todas essas técnicas é pra suavizar as estruturas faciais, porque a mulher tem as estruturas mais suavizadas do que os homens. E também nós vamos ver a pele, a questão da pele. Por quê? Quando nós vamos estruturar a parte óssea, nós vamos estar automaticamente estruturando a parte de tecido mole, gordura, músculo e também pele. Se necessário, é possível fazer ritmoplastia, tracionar a pele, deixar a característica da pele mais puxada, levantar a sobrancelha. A mulher tem uma característica que a sobrancelha é mais elevada. Cirurgias pra levantar a sobrancelha, remover excesso de pálpebra e deixar os olhos mais abertos. Isso também é uma característica feminina. E por último, nós vamos pro nariz. No nariz é feita uma cirurgia óssea e de tecido mole, tanto de tecido ósseo, espinha nasal, quanto também de cartilagem. E pra que nós tenhamos uma... deixamos o nariz em 120 graus, O homem, na característica masculina, ele tem o nariz reto em 90 graus. A mulher, ela tem o nariz mais empinado em 120 graus e mais afinado, menos alargado, mais delicado, tanto no dorso quanto nas asas. Isso é feito uma redução desse nariz pra que ele tenha uma característica mais feminina. E aí ele vai dar a cereja do bolo. Então, quando se trabalha grandes alterações faciais, nós vamos trabalhar sempre posicionamento ósseo, tanto da mandíbula quanto da maxila. Isso pode ser feito quando? Como? Com cirurgia ortognática, com redução de tecido ósseo e aí sim as cirurgias de face mais de tecido mole. Redução de gordura, bichectomia, lipoaspiração, lipoenxertia e também as retidoplastias e cirurgias pra subir a sobrancelha pra dar uma característica mais feminina. A maxila da mulher, ela geralmente, ela pode estar um pouco mais pra trás ou um pouco mais pra frente, mas sempre ela tem que dar mais projeção na região de maçã do rosto, o que no homem é o contrário. E isso também vai impactar no lábio. Então aí no lábio, nós vamos fazer o lip lifting, que é reposicionar o lábio, deixar ele mais evidente, que é uma cirurgia que se faz por dentro do nariz e puxa o lábio pra cima e também os preenchimentos. Deixar o lábio mais em forma de coração, aquele lábio mais em forma de boneca, entre aspas, que é aquele lábio que tem mais volume no meio. O lábio, ele sempre tem que ter mais volume no meio e não volume nas pontas. Então nós vamos no meio e deixamos o lábio inferior mais revertido. Isso dá uma característica mais feminina ao lábio também. E é isso. Vai finalizar a parte de feminilização, que é o que eles falam nesse artigo. Esse artigo é um artigo do Mirko Raffaini. É um grande cirurgião. Ele é cirurgião com maxilofacial e médico na Europa, na Itália. Ele faz muitos procedimentos de transformações faciais. É possível fazer também pra questão de deixar mais masculino o rosto. Mas aí, isso é conversa pra um próximo vídeo, pra não ficar muito longo. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui o link pra vocês acessarem o artigo, pra quem quiser ler ele. E qualquer dúvida, deixa no teu comentário aqui. A feminilização é um procedimento que pode ser feito tanto por mulheres que querem deixar o rosto mais feminino quanto por homens que querem, que são transgêneros e que querem ter uma característica mais feminina. Beleza, gente? Espero que tenha sido claro aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tu chegou até aqui, gostou do conteúdo, tá gostando do canal? Então, dá o teu like. te inscreve pra que o YouTube entenda que o meu conteúdo é importante pra ti e te entregue sempre que eu postar aqui. E também, tu pode me ajudar nisso, né? E pode compartilhar o vídeo, compartilhar o endereço do canal, manda no WhatsApp, manda naquele grupo que fala de estética que tu tem, daquelas pessoas que gostariam de fazer esse tipo de procedimento. Isso sempre ajuda a disseminar o conhecimento e também ajuda a eu crescer ainda mais aqui no YouTube. Beleza? Então, eu sou o Routor Tales e esse é o meu canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri